DAW OF GAMES Eu sei, eu estava realmente sem tempo E eu queria muito fazer a segunda parte E também galera Eu tinha colocado o mês de membro Já estava prestes a acabar Eu não sei se foi estratégia de marketing da Jumpstart Porque quando eu estava com o meu membro Eu não ganhei a fúria da luz O que aconteceu? Esperei acabar os dias de membro Que já estava no finalzinho Assim que acabou eu ativei o meu membro de 7 dias E olha pela minha surpresa Eu ganhei a fúria do dia Eu estou muito feliz galera Que ganhei o meu dragão Então está aqui para vocês verem Eu ganhei um parabéns Sua filiação agora Você pode brincar com a fúria do dia Agora eu vou brincar com a minha fúria do dia Olha só que bonita Já está até comigo aqui Nossa senhora Ela é muito linda É branca como a neve Ela é a branca de neve Isso aqui é a fúria do dia galera Que legal cara Olha isso Ela bate igual a face da cabeça do Bang Vamos ver se ela faz comigo Oh que fofo Faz de novo Faz de novo Faz de novo Mais uma Nossa que linda cara Nossa ela é muito fofa Olha só Cara estou babando Estou babando Então galera o que vocês tem que fazer Se vocês não receberam a sua fúria do dia Vocês tem que fazer a seguinte forma Vocês tem que ativar o membro Depois que acabar o seu membro Se você já tinha um membro ativo Durante o período de atualização Provavelmente você também não ganhou igual eu Então vocês vão ter que gastar mais 300 gemas galera Para poder ativar a fúria do dia Eu gastei 300 gemas galera Olha só ela correndo Que linda cara E rapaz Tem um naderzinho Filhotinho perdido aqui Ah não não está perdido não Está com o dono ali Deixou o nader quietinho aqui Então vamos dar uma voada galera Para a gente ver Como é que é a fúria do dia Cara voando Olha isso cara Nossa eu estou babando E ela é muito rápida Nossa Olha quantas fúrias do dia O encontro da fúria do dia Olha só galera Então galera Estamos na segunda parte desse vídeo Maneiro pra caramba Essa de montão Que a gente tem que explorar O mundo escondido E a nova Berk Galera Porque eu estou curioso Eu ainda não vi a nova Berk Tem um monte de gente No Discord galera Querendo me dar spoiler Eu tinha que fazer O lalalalalala Para ninguém Me dar spoiler E gostaria de convidar Todo mundo ainda Que não participa Do nosso grupo Do Discord Lá da Dalmaquia Nosso grupo de vikings Lá a gente joga Com outros vikings E conhece novas pessoas E tal O link vai estar Na descrição O nosso Discord Passou por uma mega Over Power Plus Reforma Agora a gente está Com dispositivo de sorteio E o sorteio Que eu queria fazer Amanhã Lá na Streamcraft Eu estou querendo Fazer lá No Discord galera Porque ela é muito Mais tranquilo De fazer E dá pra muito Mais pessoas Participarem Então o link Vai estar na descrição Quem quiser concorrer A um mês de membro É só entrar No nosso grupo Do Discord Lá na Dalmaquia Lê as regras Se identifica Lá no servidor De registro Tem uma parte Lá de você se registrar É só vai dar Seu nome Idade E apelido Acabou Acho que é só isso E você já está Preparada Para Preparado Ou preparada Para poder participar Do nosso grupo Do Discord E participar do sorteio A gente vai fazer Um sorteio amanhã No caso Eu estou querendo Fazer um sorteio amanhã De um mês de membro Então participe lá Não custa nada É de graça Então beleza A gente tem que clicar No banguela Galera Estamos aqui Olha só Vou botar a fúria A fúria A fúria do dia Do lado Nossa Do lado Ah Tem que virar Para cá Um pouquinho Nossa Tem que vir Mais para frente E virar Totalmente para cá Olha só A fúria do dia Do lado Do banguelinha Cara Que maneiro Tá Vamos clicar No banguela Vamos ver o que ele vai falar Vamos lá Banguela Agora é só a chance De fazer uma boa Terceira impressão Certo Madrugas Você pode Clique no banguela E leve-o Até a fúria do dia A fúria do dia Tá do lado dele A fúria do dia Tá do lado dele Serve essa Não Tem que ser a fúria do dia Que eles pedem galera Então vamos lá Tem que ser a fúria do dia Ai caral Deixou o banguela Vai para trás Calma aí banguela Vem para cá banguela Parece que você fosse Mais rápido do que eu Tem que ir devagarzinho Galera Senão O banguela se pede Aqui banguela O banguela Tá cego Beleza Chegamos perto Da fúria do dia Galera Olha só Que lindo Cara Vou tirar o mouse Será que é a cena Típica lá da praia Do filme de como Trabalhar seu negócio 3 Só falta ele fazer A dancinha Galera Nossa Ela tá levando ele Ele já tá com a cauda Já que o Soluço Fez pra ele Não Não tá com a cauda A cauda que o Soluço Fez pra ele Foi toda preta Se vocês Assistiram o filme O Soluço Pinta a cauda A cauda que ele fez Uau Acho que tomei a decisão A decisão por nós Vamos voar lá Atrás dele E descobrir O que é ali embaixo Então galera Agora a gente vai descobrir O que que tem O que que tem Lá no mundo escondido Galera Agora não é mais escondido Que a gente achou Siga a fone do dia Na caverna Então vamos lá Uou Eu tô entrando na caverna Com a fone do dia A fone do dia ali Voando Olha o mal do Grimel Cara Brabão Bichão Olha aí o ferrão ferroso Não é verdade O ferrão ferroso É o Death Death Gripper Acho que é isso Vamos ver galera Agora O que que tem de legal Nossa Que lindo Cara Já gostei Já gostei Pra caramba A beça De montão Olha esse nada Imortal Cara Que lindo Ih rapaz Não dei pra ver os outros dragões Que tava lá Nossa Que maneiro Uau Caraca Lá lá Tem pra ver os ovinhos do filme Cara Lá do lado Canto esquerdo Olha só que maneiro Cara Nossa Eu tô me sentindo dentro do filme Galera Minha nossa Isso é Isso é muito além do que poderia imaginar Aproxima-se Deveríamos explorar esse lugar Juntos Então a Valca Pedindo pra gente explorar Nossa Olha só com o Banguela Como é que ficou legal Cara Nossa Que maneiro Cara Que maneiro Pra caramba Eu tô com vontade De botar o meu Banguela Alpha Galera Vou botar o meu Banguela Alpha Botar o meu Banguela Alpha Cadê o meu Banguela 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 Vamos lá Torna a Drago Ativa O Bruno comando o Banguela Banguela né galera Ele tá no level 50 Olha só Que maneiro Cara Caraca Fabuloso Beleza Então Vamos lá Clicar na Valca Vou ver o que ela tem pra falar pra gente O cara tá atirando aqui O Ex-Nightfire É estranho Mas de alguma forma Me fez lembrar Do Santuário Do Beste Implacável Na época Em que eu vivia Sozinho No meio dos dragões Estamos em um lugar Sagrado Pequenino Beleza Hamos XP Ah Podia botar A Folha da Luz Olha só Sou muito idiota Vou botar a Folha da Luz Galera Porque com a Folha da Luz A gente ganha XP Eu tinha até esquecido disso Tem tanto tempo Que a gente jogou o dragão No level máximo Então a gente Acaba esquecendo De botar o XP Ao Folha da Luz Aqui Já tá no formatador Só assim Ela ganha experiência E a gente passa De nível com ela Engraçado A música de fundo Tá tocando A música justamente Que O estoico Dança com a Valca Encontra Nessa o dragão 2 Olha só Demora É Não E rapaz Me desconectaram Do servidor Tá Me desconectaram Do servidor Me desconectaram Do servidor Galera Vamos tentar De novo E a senha Acabou a internet Nada Eu fui desconectado Do servidor Eu fui desconectado Do servidor mesmo Você acha que não podia Trocar de dragão Eu troquei de dragão De boa Por que ficou ruim Galera Deixem nos comentários O que vocês estão achando Dessa nova expansão O mundo escondido Eu sei que muitas pessoas Ainda não tem a expansão Porque ela custa caro Pra caramba A besta de montão Ela custa Mil Mil gemas Na verdade Mil duzentos É mil duzentos e cinquenta Gemas Isso porque Quem não é membro Quem tem um membro De sete dias O valor das gemas Cai pra mil duzentos Mil gemas Mil gemas É isso mesmo Nossa demora Então galera Enquanto tá Enquanto tá no load Aqui carregando Vamos lá Deixar o like Já no vídeo Compartilha esse vídeo Com seus amigos Entre lá No nosso grupo Do discord Participe lá Pra gente Pra ganhar Um mês De tentar ganhar Concorrer A um mês De membro Com esse mês De membro Galera Dá pra vocês Fazerem todas as missões De membro Dá pra poder Ganhar todos os dragões Dá pra ganhar A fúria da luz Não O mês de membro Não ganha Galera Uma coisa bem É muito confusa E o pessoal Sempre se confunde O mês de membro Não libera o banguela Nem a fúria da luz O que libera O que libera o banguela São os sete dias Tá O banguela A fúria da luz Ou três meses De membro Você comprar Três meses De membro Você consegue Liberar A fúria da luz O banguela E todos os mapas E Se você comprar Depois que você ganhar O mês de membro Você vai juntar As gemas Vai pegar Essas 500 gemas E vai comprar Os sete dias Que é justamente Pra liberar o banguela A fúria da luz Mas antes Compre o estábulo Do mistério Que o estábulo Do mistério Sempre tem um baú De 300 gemas Lá no final Pronto Abriu aqui E vamos Clicar em jogar E quem aí Tá animado Pro caramba O que vai Tá fantasiado De banguela E fúria do dia Eu acho Eu acho que eu vou Comprar a fantasia Do banguela Galera Quem tem a fantasia Do banguela Galera É a Amanda Do canal Cala a boca Amanda Ela tem a fantasia Do banguela E tem a fantasia Da fúria do dia Quem não conhece O canal da Amanda Só digitar aí no youtube Pesquisar Cala a boca Amanda Que ela tem vários vídeos Sobre como treinar Seu dragão E ela também É uma super mega Overpower Plus Fã De como treinar Seu dragão Então estamos de volta Ao jogo galera Demorou Mas foi Vocês me aturaram Muito obrigado Por ter ficado aí Esperando carregar O jogo Isso aqui é ao vivo Ao vivo não Mas aqui A gente está tentando Fazer ao vivo Porque a gente vai ver O vídeo na estreia Eu quero mandar um salve Para a galera Que vai me pedir salve Na estreia É nóis Entrega as rochas Para a Reder Não A gente tem que Voltar para a missão Da Aqui A gente tem que voltar Para a missão Lá da Valka Galera Que a gente acabou Bugando Ah não Já acabou Então acho que a gente Vai ter que voltar Lá para o mundo escondido Voltar para o mundo escondido Que lá Acabou que a gente Nem trocou o dragão Galera E lá Compre gemas Com grátis Para a assinatura Caraca Estou dizendo Eu aí Estou dizendo Rapaz Estou dizendo Estou dizendo Está tudo bugado Olha só Que lá É Que lá Eu não consigo Fazer a missão Do mundo escondido Grátis Com assinatura Estou dizendo Estou dizendo Estou dizendo Estou sendo bugado Mesmo Cara Olha só Estou sendo bugado Mesmo Tá Vamos fazer o seguinte É Deixa eu clicar aqui Vamos lá na loja Está dizendo Que eu não tenho Expansão Não E eu comprei Expansão Eu comprei Essa expansão Maldita Deixa eu ver aqui Vamos esperar Abrir Sode Acendo Sode Nossa Eu só Eu só senti O cheirinho Eu só senti O cheirinho Do mundo escondido Brincadeira Pacote Expansões Olha só Está dizendo Que eu não tenho Nenhuma expansão Não Eu vou comprar Isso não Calma aí Calma aí Está algo muito Errado nisso Calma aí Vamos Sair do jogo Não galera Eu vou fechar E abrir o Sode De novo Galera Aguarda um minutinho Que eu já estou voltando Vou abrir o Sode De novo Porque Está Está bem estranho Isso aí Está bem estranho Isso E eu não estou gostando Nada dessa história Não estou gostando Nada dessa história Galera Eu tenho que comprar Tudo de novo Tá maluco Eu já não tinha Fúria do dia Agora eu tenho Fúria do dia E não estou conseguindo Jogar Que isso Tem algo de errado Que não está certo Algo de errado Que não está certo Galera Estou sentindo O cheiro de Grimel Nesse assunto Grimel Me sabotou Galera Eu acho que o Grimel Me sabotou Primeiro que não faz sentido Se eu não tenho Mais mesmo Por que eu estou Com banguela Tem algo errado Aqui não está certo Galera Tem muita coisa Errada Aqui não está certo Tirando o que está Ruim Está bom Tirando o que está Ruim Não sobra nada Aqui está tudo ruim Porque não está Pegando nada Não está funcionando Nada Até que entrou Rápido Entrou muito rápido Então vamos lá Vamos ver Agora Clicar aqui Vamos lá na loja Me surpreenda Me surpreenda Fala para mim Fala para mim Diga para mim Diga para mim Que eu tenho todos os membros Todas as expansões Deixa eu carregar Essa loja aí Galera Que está Está trash Está trash Para caramba Essa aí Ah Era bug do Era bug do sódio Me enganou Agora todas as peças Se encaixam Agora tudo faz sentido Não me enrola Não me enrola Que eu estou Ficando Bola Ainda bem Que eu tenho Mano Banguela Aqui comigo Para poder ter Prova Que eu estava Gravando Isso aqui Eu vivo Galera Então estamos aqui Agora a gente Vamos clicar Ah tá Antes de clicar Na vaga Olha só Esse Dead Gripper Cara Que lindo Death Gripper Caraca O estridente Nossa Que maneiro Cara Olha o grito Da morte Uau Tá Beleza Então vamos Botar Fúria da Luz Justamente Ou o Dead Gripper Fúria da Luz Ou o Dead Gripper Para a gente ganhar Experiência Vamos botar Fúria da Luz Só para a gente Poder Fazer esse vídeo Mega Overpower Plus E ela fica bonita Cara Fica muito bonita Aqui Então vamos lá Clica na Valka Que o sistema Da caverna Subterna Incrível Nos descobrimos Nós descobrimos Quando chegamos aqui Pela primeira vez Descobrimos rapidamente Cavernas que convertemos Em estábulos Para dragões Não acho que nenhum De nós imaginou Algo desse tipo Pula nuvem Como você é Lindo Bonito Magnífico Fofo Elegante Voador Não completa Então a gente tem que deduzir Clique no pula nuvem Beleza Pula nuvem Que nossa Eu sou apaixonado Para esse dragão Para a galera que não conhece Galera Esse pula nuvem O corta tempestade É um dos meus dragões É o meu dragão Favorito É o meu primeiro dragão Favorito O segundo é o baguelinho Ações Não palavras Meu velho amigo Ah Entendi Vamos Clique no pula nuvem E seguir E seguir ele Para onde ele quer Nos levar Não conhecemos muito Esse lugar Mas ele parece De Em casa Por aqui É claro Faz sentido Porque aqui É o mundo dos dragões Então A gente vai ter que voar E clicar no pula nuvem Galera Para ele começar A voar aqui E a gente seguir ele Calma aí Ai Nove segundos Cadê ele Ô rapaz Volta aqui Nossa Quatro Ainda bem que A fúria da luz É muito rápida Galera Ainda bem que Eita Aí tá brincando Aí tá trolando Hard Tá Vamos Planando aqui Só para a gente Seguir ele É que ele é muito rápido A gente dá um toquinho No acelerador Aqui Ela tem que ficar Clicando no shift Galera Para ela frear Porque senão Se der um toquinho Ela vai embora Eu queria saber Galera Será que ela tem O teleporte Dela Né Podia ter o teleporte Igual no filme Nossa Que lugar bonito Cara Olha o som da cachoeira Tá de brincadeira Ele podia ser Muito mais rápido E ele tá trolando Tá trolando a gente Podia ser muito mais rápido E tá devagar ele Mas cara Que sensação gostosa Tá voando Com o meu dragão favorito Que é Ao lado do meu dragão favorito Que é o pula nuvem Cara Que é muito bom Eu tô me sentindo No filme mesmo Só que essa parte aqui Engraçado O mundo escondido Quase não Não foi explorado A gente não sabe Isso aqui Eles tiraram Da imaginação De como é Porque o mundo escondido No filme São realmente Poucas cenas Não tem Não dá pra você ver A magnitude E amplitude Do 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 local Né Então mais ou menos Aqui é uma ideia De como eles tiveram Sobre o filme Sobre o lugar No filme Mas Tipo assim É bem isso mesmo Que vista brilhante Aqueles cogumelos Claramente se desenvolveram Bem nesse ecossistema Subterrâneo Cogumelos São fungos Então eles podem Sobreviver a ambientes Diferentes das plantas Todos os seres vivos Precisam de água Há e recurso Para sobrevivência Os cogumelos Tá aí Não fala mais Analise o pilar Perto das Pilar mais perto Que é esse aqui Né Eles são Eles são tão lindos E seu brilho Bioluminescente Que evolução linda Desse fungo Para mim É óbvio Que o ecossistema Dessa caverna Subterrânea Tem se desenvolvido Por ano Ou até mesmo Por gerações Realmente é muito bonito A vida selvagem E os vegetais Não podem sobreviver Aqui embaixo Sem uma fonte de água Você pode encontrar Uma poça de água Aqui por perto Isso ajudará A confirmar As nossas suspeitas Então a poça de água Aqui na frente Com certeza Ah Aí voa Ah que poça de água Vai para o rio Rapaz Água fresca Isso faz todo Total sentido Água pode ser encontrada No oceano Rios, lagos e bacias Tanto no estado líquido Quanto no sólido Todas as águas Na terra Seguem um ciclo De ciclo contínuo Da pela terra Oceano e atmosfera Através da precipitação E evaporação Me sinto na aula De ciências galera Acabei me precipitando O Pula Novo Me levou para um lugar novo Que só é novo para mim Ficou bem claro Que o Pula Novo Está familiarizado Com essas terras Você pode se juntar A nós aqui Por favor Então beleza galera Vamos seguir lá O Pula Novo Eu estou doidinho Para saber o que é Val cachorro galera Olha lá Pronto Cheguei Nossa Que legal Cara Estou voando Caval Cara Bota a ciúme No meio Aqui Estou voando Caval Nossa Muito lindo Cara Muito lindo Mesmo Galera Muito lindo Mesmo É de tirar o fôlego E tem muita sorte De sermos amigos Dessa criatura majestosa Se eu fosse um dragão Eu esticaria Minhas asas E sairia voando A qualquer oportunidade Ah Como a astride Anomeou A fúria do dia Parece estar prestando atenção Chegue mais perto Da fúria do dia Tá Onde que está A fúria do dia Ah Deve estar em outro lugar Né Então Nossa Deixa eu tirar Um Olha ela aqui Nossa Eu estou mais Tonto do que Peão De rodar Ora Ela não quer explorar Esse lugar no momento Podemos fazer o gosto dela Claro Teremos bastante tempo Para estudar esse lugar Já que ele fica Bem embaixo Nessa escola Eu ficaria aqui E examinarei a área Que já conhecemos Um pouco Vou ir por aí Né Provavelmente Beleza galera A gente já está podendo Já estamos liberados Para voltar para a escola De dragões Para a gente Ver o que tem de novo Acho que a gente Vai ter que fazer Outra missão Nossa Vamos fazer um Um voo rapidamente Rápido por aqui Só para a gente explorar Olha só os ovos Que bonito Só que não tem ovos Não tem dragão Nenhuma aqui Não Mas é muito bonito O lugar Gostei pra caramba Nossa senhora Que legal Cara Ih rapaz Tem um negócio Olha só um monte De dragão ali É dragão aquilo Que maneiro Que maneiro Nossa senhora São filhotes De raia lagarta De fogo Cara Que maneiro São filhotes De raia lagarta De fogo Galera Olha só Nossa senhora Que maneiro Caraca Estou viajando Aqui Beleza galera Vamos voltar lá Para a escola De dragões Eu acho que a gente Sai por aqui A saída é aqui A gente só Ai caramba Eu não sei onde é a saída Eu não sei onde é a saída Aqui Vamos seguir Ah é aqui Nossa que maneiro Agora a gente vai subir Que é a grande clatera E a gente vai sair Lá na escola Galera Muito maneiro Cara Eu estou viajando Demais Nesse jogo Estou tão feliz Que você tenha voltado Eu estava me preparando Para mandar o Perna de peixe Te procurar Vamos lá O que você aprendeu Cara Eu aprendi Que o mundo escondido É muito bonito Tem muitas coisas Bioluminescentes Lá tem fungos Todos os dragões Ficam coloridos E é muito mais bonito Pra caramba A besta de montão Do que aqui em cima Beleza Vamos falar com as três As três está aqui em cima As três está bonita De montão Galera Aqui no mundo escondido Mundo escondido Da escola de dragões Uau Uau Eu queria que tivéssemos Tempo de explorar As cavernas De forma mais adequada Mas não temos Mas nós Mas temos problemas Mais urgentes Estamos com um problema Madruga Jogos Beleza E qual o problema Que a gente tem A gente tem uma nova missão Com a header Galera Não Entrega Jogos Então a gente tem que clicar Nela de novo E a nossa fúria do dia Passou de nível Galera O senhor da guerra Estiveram bem ocupados Enquanto nos relocávamos Para a nova Berk O navio de mala Chegou Na hora certa A Eret foi espionar eles E acha que encontrou algo Você pode falar com ele No campo de treinamento Cuidado por si Cuidado por aí Beleza Então vamos Entrar aqui no campo De treinamento Galera Que a gente vai falar Com o Mano Eret E eu acho Que agora A gente vai Depois que a gente Completar essa missão A gente vai conhecer A nova Berk Galera Que eu estou Extremamente ansioso Para conhecer Então Vamos falar com o Mano Eret Que está aqui Nas docas Ele sempre fica Aqui nas docas Ele nunca muda de lugar Então Clica aqui no Mano Eret Escuta cara Não me orgulho disso Mas trabalhei por muito tempo Na troca de dragões Eu sei que parece Quando uma organização Está de passagem Para uma breve viagem De caça Ou está se estabelecendo Para um longo trajeto Aqueles senhores da guerra Eles Nosso chefe Não deseja uma guerra Mas teremos que nos defender Mais importante Temos que proteger Os dragões Desse arquipélago Precisamos de mais informações Sobre os planos deles Vejo você na Ilha Gracial Beleza galera Ele está mandando a gente Para a Ilha Gracial Com certeza ele tem algum plano Para a gente lutar Contra os senhores da guerra Fico muito feliz Que tenha passado por aqui Você e mais Mais uma testemunha Da minha vitória Ousada sobre os caçadores de dragões Eu estava quieto Na Ilha do Leilão Aproveitando minha bebida Com alguns amigos Quando eu vi Aqueles vilões Conversando sobre um Saí do bar Entrei no navio deles Escondido E peguei todos os tesouros Aposto que eles Não estavam esperando por isso Ah que aventura hein Não tive oportunidade De organizar tudo Mas já viram algumas coisas Muito interessantes Você podia procurar Então galera Ele está mandando a gente Ir para a Ilha Gracial Então é isso Que a gente vai fazer Vamos agora Procurar Aqui já está marcando Já A Ilha Gracial Com essa Ilha Gracial Galera A gente vai Descobrir quais são Os planos maléficos Dos senhores da guerra E vamos interceptar Toda qualquer outra Plano falcatrua Qualquer coisa Que eles estejam Bolando contra os nossos dragões Não se preocupe Pelo que eu entendi As patrulhas deles Não chegam tão longe assim Não acho que eles Se sentem seguros Quando se aventuram por aí Com muito medo Da raiva Da raiva E selvageria dos dragões Hein Você pode encontrar Um mirante Na baía do sol Na costa do sol A banca Furando a luz Faz de novo Faz de novo Faz de novo Faz de novo Que eu acho fofíssimo Que você faz isso Ela bate com a patina Faz, 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 faz Faz, faz Furando o dia Faz, furando o dia Não fez Vem no marco Tá, beleza galera Vamos falar com o Eric Ah, o Eric está aqui Já está aqui pertinho Eric e o quebra-miolos dele Então, vamos lá Clicar no Eric Eu vigiarei Eu vigiei eles por dias Por dois dias e duas noites Sem nenhum descanso Para descobrir como derrotar esses invasores E para nossa sorte Meus olhos de águia Visualizaram um certo pergaminho Que todos eles estavam consultando Eu tenho certeza que saberemos o que é Você só precisa evitar Centenas de guardas armadas Localizar o pergaminho No meio do acampamento E sair de lá Com segurança Fácil, não é? Sem gracinha, meu amigo Você é mais furtivo do que eu Racha crânio Na verdade eu quebra-miolos E eu Nos certificaremos De que você está seguro Então galera A gente vai ter que ir lá Fazer tudo isso Só que ele está falando Que ele é uma forma Nossa, olha o acampamento dos caras Cara Os caras se Fortaleceram Tem que entrar escudido Qual a parte escudida Que você não entendeu? Entre no acampamento Beleza É É desaparecer a abertura Do que Eric mencionou Você precisa chegar Mais próximo da mesa E pegar os pegamins Só que a gente vai ter que entrar De forma furtiva Galera Então Caramba, não dá pra entrar aqui não A gente pula Também não dá pra pular Como é que a gente vai entrar aqui Se não dá pra entrar Ah, está aqui A parte de trás Então a gente vai Opa A gente tem um campo de visão Galera Agora a gente tem um campo de visão Dos inimigos Que legal Aqui é a parte das ovelhas Do estábulo dele A gente tem um jeito De passar por aqui Sem Que ele nos Nossa senhora Ele está aqui Sem que eles nos vejam Agora eu vim pra cá Eu nem sei pra onde eu tenho que ir Calma aí Calma aí Tinha que marcar Vim pra cá Ih, rapaz Errou, hein Ai, me viu Ui, ui, ui Ui, ui, ui Não me viu Não me viu Caraca Será que dá pra pular aqui Opa Cara, a gente tem que Nossa, eu estou passando por aqui Não estou me vendo Vem cadê Band cego Isso é um band cego, cara Opa Me viu Olha o Harold Olha o Harold lá Ele me viu O Harold me viu, galera Acho que agora vai ter batalha tática Ora, ora Temos aqui um pequeno curioso Dos camundongos rivais No covil do gato Tentando pegar um pedaço de queijo Não posso deixar você pegar esse pergaminho E duvido que você vai me deixar ir embora De forma tranquila Queria muito que pudéssemos Vamos falar com o Harold aqui Ah, parece que a decisão não está entre nós Mas boa sorte, Madruga Jogos Agora ferrou Agora é batalha tática, galera Ih, rapaz Pegaram Pegaram o Harold Harold Me pegaram também Nossa, virei prisioneiro, cara Você está bem, Rajacrana E saímos assim É, o que? É, e eu saímos de lá Assim que o carro começou Mas parece que é raro de conseguir fugir Chutamos um vespeiro E é melhor fugirmos Antes que eles comecem a nos atacar Encontro você na fronteira dos dragões Volte para a fronteira dos dragões Fronteira dos dragões Eu lembro de é a fronteira dos dragões Não, na verdade eu não lembro Vamos ver no mapa, galera Olha a fronteira dos dragões Seu local de destino Eu acho que a fronteira dos dragões é por aqui mesmo Vamos seguir aqui o mapa Olha onde a fronteira dos dragões Rapaz, eu me esqueci, hein? Vamos seguir aqui Não é aqui Já tenho certeza de isolando que não é aqui Ainda bem que a fúria do dia é rápida demais É muito rápida, galera Então vai dar para a gente poder Nossa senhora Onde que é a fronteira? Eu acho que a gente tem que ir para a Berk Antiga Berk E lá a gente vai decidir para onde tem que ir Porque eu não lembro onde é a fronteira dos dragões Fronteira dos dragões Será que não é vigia? Eu acho que é vigia, galera Eu acho que é vigia que a gente está falando Mudou o nome de todos, né? Então ferrou Eu acho que é a vigia, galera Tá, vamos ver para onde a gente foi Ah, a fronteira do dragão Na verdade é o domínio dos dragões É o domínio do dragão Agora Clareou a cabeça Clareou a cuca Bem, está o que bem acaba Eu acho, talvez Agora eles estão Me aguardem Não, agora eles estão em guarda Precisaremos tentar outra coisa da próxima vez Como foi sua viagem da patrulha? Vamos conversar? Beleza, vamos falar com a Astrid Aqui, estamos no domínio do dragão, galera Fronteira dos dragões Nossa, é o domínio do dragão Beleza, vamos falar com a mana Astrid Certo, então Nós descobrimos os planos dos senhores da guerra Não sabemos o que a Astrid está planejando E não sabemos Onde os senhores da guerra atacarão agora Temos muito trabalho a fazer Beleza, concluímos aqui Vamos falar com a Astrid novamente Para a gente ver o que ela vai falar Quantas vezes Harold nos traiu Eu não confio nele Mas se... Que fofa Não podemos dar o luxo de perder essa oportunidade Eu sei Podemos ir juntos e cuidar um dos outros Vamos seguir pela Ilha do Leilão juntos Beleza, então vamos lá Ilha do Leilão Aqui vou eu Ilha do Leilão Aqui, Ilha do Leilão A vantagem de ter todas as Ilhas liberadas Galera, é essa Que você consegue voar Todas elas Só que tem um load muito, muito, muito grande Toda vez que você vai fazer Tem um loadzinho Que ele carrega E é muito chat load Demais Demais pra caramba Beça Lembrando galera Que a gente vai fazer um sorteio amanhã Para a galera que quiser participar É só seguir Participar do nosso Discord O link vai estar na descrição Funciona tanto para celular Quanto para PC ou Discord Eu juro que este lugar Cheira confusão Este lugar tem uma longa história De comércio de dragões E é manchado pela dor deles Certo Foco Vamos acabar Certo Foco Foco Vamos acabar com isso E sair daqui Precisamos chegar até o trono De Storm É Storm É mais ostentação Pela É muito É muita ostentação Dela colocar Não Dela Colocar Ela na parte mais alta Dessa ilha Não acho Vamos lá Eu já sei onde é Lembrei onde fica o trono Da Storm Earth Fica lá em cima Ah Astrid aqui Será que Se eu passar ela É Vai aparecer o contador De tempo Nem sei Acho que não Ih rapaz Agora os personagens Ficam andando pela ilha Que legal Antigamente ficava parado Cara Que maneiro Antigamente ficava tudo parado Os bonecos Agora eu já sei onde era Então eu vou diretamente Pra lá Rapidamente Rápido Opa Tem soldados aqui Vamos usar uma setinha Aqui Aí cheguei o trono Cheguei aqui Primeiro que Astrid Vejo que você escapou Daquela armadilha mortal Sem se machucar muito Que sorte Para nós dois Eu Que sorte Para nós dois Eu Você e seu dragão Fizeram tanto barulho Que eu consegui sair Sem problemas Obrigado Vejo que a Astrid está aqui Meu erro Achei que Quando eu Boa tentativa Harold Você pode querer Uma chance De enfrentar Um piloto de dragão Sozinho Mas Permaneceremos juntos Seja lá o que for Da Storm Earth Tenha a dizer Ela pode dizer Para nós dois Vamos chegar ao ponto O que você quer Ali com Storm Earth Beleza Ai Caramba O inimigo dos meus inimigos É meu amigo Um ditado antigo Porém adequado Os senhores da guerra Não irão parar Até capturar Todos os dragões Do arquipélago Você sabe disso Sou Dulce e eu Nunca seremos aliado Mas pode haver Paz temporária Entre nós Os senhores da guerra São perigosos Mas isso não significa Que você seja Menos perigosa Storm Earth Há uma Animosidade Entre nós Harold nos traiu Ele atacou Nossa ilha Ainda estamos Reconstruindo as coisas Sou Dulce Acredita que Todas as pessoas Podem Não permite Que seu Não permita Que seu rancor Por mim Estraga uma Boa oferta Fale comigo A Stride pode Merudear Mas eu sei Que você consegue Reconhecer Bom senso Beleza Vamos clicar aqui No Harold Vai ver O que ele Teve nos oferecer Aprendi algumas Coisinhas Quando fingir Quando fingir Me aliar a galera Animada de Berk Sua preocupação Principal É proteger dragões Certo Storm Earth E eu Não queremos Esclavizar os dragões Nós queremos Não queremos Machucá-los Você deve Se querer Fazer o que puder Para salvar Digamos Que isso tudo É apenas Uma armadilha O que você tem A perder Você terá que lutar Contra os senhores Da guerra Em algum momento Se quiser salvar Os dragões Se você tem Se você tem Mesmo que lutar Contra os senhores Da guerra Por que não Focar logo neles É uma galera Ele está Dizendo que O que ele quis dizer Aqui Eles quiseram Quiseram dizer Aqui galera É que eles Não vão nos atacar Vai ter um período De paz Enquanto A gente está Enfrentando os senhores Da guerra E o que custa A gente formar Uma pequena aliança Mesmo sabendo Que Harold Não extraiu Atacou Beck E mesmo sabendo Que ela Não gosta Do soluço O que custa A gente fazer Uma aliança Em prol De derrotar Os senhores Da guerra Eu não sei Galera O que vocês acham Deixem nos comentários Vamos falar com a Stride Aqui para ver O que ela acha Não gosto disso Odeio admitir Mas ele está certo A própria Storm Earth Nunca mentiu para nós Mas Harold É cobra Como gesto de boa vontade Meu exército Não atacará mais Os navios berkianos Seus navios de pesca Poderão jogar suas redes Sem serem atacados Vamos parar Os nossos ataques A sua caldeira E O pouco que sobrou dela Minhas forças Esmagarão a frota Dos senhores Vá para a nova Beck Agora galera Que a gente vai conhecer A nova Beck Galera Então a gente vai clicar aqui Em mapa E conhecer a nova Beck Galera Que eu estou Eu estava Extremamente ansioso Galera Para conhecer a nova Beck Nossa senhora Eu estou muito ansioso Para conhecer a nova Beck Isso é verdade Estou Demais Estou muito ansioso Para caramba Para conhecer a nova Beck O que vocês acham Como é que vai ser a nova Beck Vai ser igual O mundo escondido Vai ser Lindo Maravilhoso Maravilhoso Como o mundo escondido Não sei galera Vamos ver A nova Beck Olha Animação Nossa senhora Igual no filme Galera Igual no filme Só que no filme Não apareceu as casas Já prontas Só apareceu a ilha Nossa Que maneiro Cara Oh Banguelista Estou vendo Banguelinho Soluço Já sei onde eles ficam Já descobri onde fica O Banguelinho Soluço Nossa Eu quero saber onde fica A oficina do Bocão E o grande salão O grande salão Deve ser aquele lá Do topo da ilha Galera Esta é a primeira vez Que vem por aqui Bela vista Não acho que ninguém Esperava encontrar Essa ilha estranha No meio do nada Mas foi legal Ainda estou tentando Me acostumar Com a ideia De viver nas nuvens Vamos encontrar Soluço E contar as novidades Então eu já sei Onde está o Soluço Galera Já vi o Soluço Aqui em cima Já O Soluço Aqui Olha o bando Soluço Aqui Vamos lá Soluço Astrid Pode não concordar Mas eu sei Que podemos parar As brigas Com a Stormy Se realmente Nos empenharmos Talvez eles tenham Outros motivos Sim Eles podem tentar Nos trair Mas Se no fim das contas Isso for o primeiro passo Da nossa jornada Pela paz Por que não né Beleza galera Concluímos aqui Vamos dar uma viagem Antes de terminar o vídeo Para a gente fazer Uma terceira parte Depois Olha Eu acho que isso aqui É o grande salão Vamos conhecer a nova Berg galera Que eu estou extremamente Curioso para ver Olha só Aqui deve ser O Lucky Mirage Galera Deve ser onde vai ter O evento do Lucky Mirage Com certeza Olha só que legal Aqui uma fonte Que maneiro Cara Muito maneiro Aqui cadê a oficina Do Bocão Eu não achei a oficina Do Bocão Aqui a casa Do Perna de Peixe Aqui provavelmente A casa do A casa da cabeça quente Aqui Deve ser onde fica O salão mestre A casa Cabeça dura Muito maneiro A casa da cabeça dura Tem um cavalinho ali Olha E da cabeça quente Cabeça quente Não tem nada Aqui O que é isso aqui Cara Eu entrei sem saber O que é aquilo ali Eu vou entrei Porque eu sou muito curioso Eu sou muito curioso Eu quero saber O que é que tem ali O que é que tem de legal ali Que a gente vai Vai funcionando tudo aqui Ah, o estábulo Ah, tá Beleza Ali é o estábulo Galera Ali é o estábulo Se eu soubesse Que era o estábulo Eu não tinha entrado Mas foi bom Agora a gente já sabe Que ali é o estábulo Ali é o estábulo Ah, cadê A casa do Melequento Eu quero ver A casa do Melequento Agora Do perna de peixe Da cabeça quente Do cabeça dura Vamos ver se a gente acha Do Melequento Galera A casinha do Melequento Cadê a casinha do Melequento Aqui deve ser a casa Do soluço Ali deve ser O grande salão E a casa do Melequento Só tem duas casas Não dá para virar Camerão Ué Será que o Melequento Não tem casa aqui Ué Nossa senhora Não tem casa Do Melequento Só fizeram a casa Dos irmãos E do perna de peixe Será que não fica Mais lá para o canto Lá para o interior Da ilha Ó Tem mais coisa Aqui para baixo Tem mais coisa Aqui para baixo Galera Eu acho que está Para cá Não faz sentido Não ter a casa Do Melequento Ali é o Strume Brincadeira Não tem mesmo Não A casa do Melequento Cara Galera Se vocês encontram A casa do Melequento Deixem aí nos comentários Porque eu não achei A casa do Melequento Só se a casa do Melequento Seja isso aqui Só se a casa do Melequento Seja aqui Mas Eu acho que não é Vamos subir aqui Para ver É Aqui eu acho que é oficina Estou escutando o barulho De bater as coisas Ó Vocês estão escutando Estão escutando o barulho De martelo Aqui é oficina Aqui é o bocão Aqui ó Aqui é oficina Mas não tem a casa Do Melequento Tem a casa Do cabeça dura Da cabeça quente Do perna de peixe Que é a forma De um gônquero Cadê a batatinha Tinha até a batatinha É Não tem Que estranho Que estranho galera Então é isso pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele gostei Comenta aí Favorita o teu vídeo Lembrando para a galera Que está chegando agora Ela é muito fofa Vamos vir para cá Lembrando para a galera Que está chegando agora galera Vamos aí Tem que virar para cá Pronto Tem que virar para cá Para ela Agora sim Quando ela fizer Ela vai fazer Na minha cabeça Vai Faz Faz Lembrando para a galera Que está chegando agora Que é nova no canal Quem ainda não é inscrito Se inscreva galera Não basta se inscrever Tem que ativar o sininho Galera Para poder receber As próximas notificações De vídeo Lembrando que a gente Vai fazer um sorteio De membro Amanhã Para a galera Que participa Do nosso grupo De discord Então o link Vai estar na descrição Quem quiser ganhar Um mês de membro É só participar Quando entrar lá Dá uma lida Nas regras Respeitem bastante As regras Tem que respeitar O espaço Das outras pessoas É simples É só participar A gente vai ver Como é que vai fazer Esse sorteio Já tem um esquema De sorteio lá E vai ser muito fácil Tá Então é isso Até o próximo vídeo Um forte abraço E Tchau 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 Toma Games Tchau Tchau Tchau